Essa bateria de certificação União Europeia, pode ver que a construção dela é diferente, não é igual as baterias que o pessoal tá vendendo por aí. Tem gente que põe até um disjuntor de proteção de tanto método que eles têm do próprio produto. Mas aqui vocês podem notar, ó, não tem disjuntor. Vendo, ó? Pra começo de conversa, a bateria não tem disjuntor. Trabalhamos com bateria de certificação União Europeia. Não vende grade B pros clientes dizendo que é grade A. Tem baterias aí que as pessoas estão comprando aí de empresas aí que são chineses que estão no Brasil. Bateria com 4, bateria com 3 anos de uso e o pessoal até em feira tá indo vender bateria. Um pessoal meio instagramado aí, põe umas baterias de lítio aí e fala que o cara vai ter capacidade infinita, um monte de coisa. Galera, não é bem assim que funciona. Não adianta dizer aí que é energia infinita. Tem gente que faz propaganda enganosa dizendo que o carro não tem tomada externa. Mas aí quando o cara abre o porta-mala, você vê que tem uma tomada lá dentro do porta-mala escondidinha. Outras pessoas tiram os equipamentos da Tecnomaster, mete um monte de equipamento xing-ling aí chinês, fala flango com flitas, põe bateria. E aí fala que o cara vai ter uma autonomia gigante, isso e aquilo, fala bonito, faz vídeo bonito. Aí no final das contas o cara fala assim, é, mas aí ele tem um gerador aqui como linha principal pra carregar as baterias. Gente, pelo amor de Deus, nosso objetivo aqui é, a gente nunca instalou um gerador. Se vocês procurarem, nós nunca instalamos um gerador no Projeto River Motorhomes. O nosso maior prazer é pegar o gerador, pintar de verde e jogar no mato pra ninguém encontrar. Aí a pessoa faz o cliente ir lá, colocar três baterias de 280 e ainda por cima mantém o gerador como linha principal. Então a gente não faz esse trabalho aqui. Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo se inicia aqui no Projeto River Motorhomes. Mais um vídeo falando sobre bateria Live P4. Então galera, quem ainda não conhece nosso canal, nós estamos com a nossa fábrica de motorhomes aqui em Beriguinho, interior de São Paulo. E no ramo de bateria de lítio aí, nós estamos pelo segundo ano consecutivo no ranking de empresa que mais instala bateria de lítio em Motorhomes. E hoje galera, nós vamos instalar duas baterias de lítio nessa belezura aqui. Esse carro muito lindo, é um carro praticamente zero quilômetro. E nós vamos explicar pra vocês aí o trabalho que nós vamos fazer nesse carro aqui. Bom pessoal, então aqui é o seguinte. Esse veículo foi montado, é um veículo zero, ele foi montado e foi utilizado duas baterias de lítio de 200 amperes. Porém as duas baterias de lítio, por algum motivo não tá soltando carga, tem um defeito, vamos dizer assim. E aí os clientes vieram do Paraná até aqui pra dar uma olhada nas baterias e ver o sistema. Então eles usam um sistema excelente que é um TM41 de 4 mil watts. É um equipamento top aí da Tecnomaster e usa também o GCA. Vocês podem notar que o GCA da Tecnomaster ele tá maluquinho, tá vendo? Porque não tá soltando, não tá liberando energia, tá tudo... não leu. O sistema elétrico deles não leu. E aqui temos também o MPPT solar, porém tá dessa forma. E aí nós fizemos o que aqui? Já vocês podem notar que tem dois cabos aqui, ó. Bom, nós pegamos a nossa bateria do projeto Viver Motor Homes, inclusive vou mostrar pra vocês aqui. Esse aqui é o padrão 320 amperes do projeto. Tem a de 300 e a de 200. Essa aqui é a de 300. A de 300 ela vem com essa caixa metálica e ela tem um monitor também pra você... Um monitor auxiliar que dá pra levar pra dentro do carro, dá pra você utilizar. Vendo os parâmetros da bateria sem precisar de um celular. As BMS são smart, sim, são smart, mas essa bateria em específico, esse modelo, também tem o visor separado que o cliente pode instalar em algum outro local. E aí nós pegamos a bateria de 320, colocamos aqui pra fazer o teste e a casa toda funcionou. Então, chegamos à conclusão que realmente o problema são as duas baterias de 200. Já que eles estão aqui, nós vamos fazer o que então? Nós vamos colocar duas baterias de 320 e vai aumentar a capacidade energética deles. De 400 para 640 amperes. Eles tem um ar-condicionado 12 volts no teto e tem um ar-condicionado 220 e um quarto. Eles tem toda a iluminação, tem slide. Então, é um carro completíssimo. E pra tocar os dois ar, 400 amperes seria pouco. Então, nós vamos agora colocar duas baterias de 320 para dar essa autonomia grande pra eles. E vamos fazer aqui a substituição apenas. Também, a questão do Tecnomaster e do GCA. Nós vamos ter que fazer uma perícia ali, ver o que aconteceu. Talvez reconfigurar, porque o Tecnomaster está bugado, né? Então, nós vamos reconfigurá-lo e ver se tudo funciona redondinho. Funcionando redondinho, show de bola. Não funcionando, nós fazemos acesso remoto com a fábrica. Fazemos acesso remoto com a Tecnomaster. Como já mostrei em vídeos anteriores, né? A gente tem, não só a parceria, mas nós fomos credenciados da Tecnomaster. E a gente consegue dar essa manutenção aqui pro cliente, sem ele precisar ir lá na fábrica, lá no Rio Grande do Sul. Então, é isso, turma. Nós vamos começar os trabalhos agora de remoção das baterias e instalação da nova bateria do Projeto Viver Motor Homes. Fiz a remoção aqui, olha. Então, são duas de 200. Fizemos a remoção. E aqui está a que nós vamos substituir. Nós vamos colocar duas dessas e elas vão tomar esse espaço aqui, olha só. Vou só dar uma adequada aqui no cabeamento, nos espaços. E ela vai entrar aqui e eles vão conseguir aumentar a capacidade energética em 240 amperes de lítio a mais. Então, eles tinham duas de 200, vai pra 400, vai aumentar agora pra duas de 320. Então, vai ficar bem legal. Aqui agora nós vamos só dar uma adequada. Passar o Tecnomaster um pouquinho pro lado aqui. Ajeitar aqui. Tá solto. E aí, dessa forma, nós vamos fazer os testes agora e ver a durabilidade aí, quanto tempo de autonomia eles vão ter. Mas, pelas nossas contas aí, com tudo ligado no pico, vai dar aí no mínimo 10 horas de autonomia. Eu vejo o pessoal aí, um pessoal meio instagramado aí, põe umas baterias de lítio aí e fala que o cara vai ter capacidade infinita, um monte de coisa. Galera, não é bem assim que funciona. A bateria de lítio, ela te rende, ela te dá um rendimento muito maior. Mas, se acabar a bateria e você não tiver como repor, vai chegar uma hora que vai acabar. Tá? Então, assim, a gente sempre faz a conta como não tem energia solar, não tem DC-DC, não tem nada. Só a bateria. Quantas horas rende? Somente a bateria. Então, essa é a conta que eu faço, né? Pro cliente tá ciente de que, se tudo der errado, ele tem aquele período ali de energia. Então, no caso aqui, eles vão ter 10 horas de autonomia, sem entrar energia de lugar nenhum. Não adianta dizer aí que é energia infinita. Tem gente que faz propaganda enganosa, dizendo que o carro não tem tomada externa. Mas aí, quando o cara abre o porta-malas, você vê que tem uma tomada lá dentro do porta-malas escondidinha. Então, assim, a gente não faz esse tipo de trabalho. Outras pessoas tiram os equipamentos da Tecnomaster, metem um monte de equipamento xing-ling aí chinês, fala flango com flitas, põem bateria. E aí, fala que o cara vai ter uma autonomia gigante, isso, aquilo. Fala bonito, faz vídeo bonito. Aí, no final das contas, o cara fala assim, é, mas aí ele tem um gerador aqui como linha principal pra carregar as baterias. Gente, pelo amor de Deus. Nosso objetivo aqui é, a gente nunca instalou um gerador. Se vocês procurarem, nós nunca instalamos um gerador no projeto de Vermotor Rondas. O nosso maior prazer é pegar o gerador, pintar de verde e jogar no mato pra ninguém encontrar. Aí a pessoa faz o cliente ir lá, colocar três baterias de 280, que, né, o mérito da qualidade dessas baterias a gente não discute, mas faz o cliente colocar um monte de bateria e ainda por cima mantém o gerador como linha principal. Então, a gente não faz esse trabalho aqui. Trabalhamos com bateria de certificação da União Europeia. Não vende grade B pros clientes dizendo que é grade A. Tem baterias aí que os clientes, que as pessoas estão comprando aí de empresas aí que são chineses que estão no Brasil. Bateria com quatro, três anos de uso. Baterias que já explodiu. Já trouxeram pra mim, já periciei. Bateria com três anos de uso. E o pessoal até em feira tá indo vender bateria. Então, assim, tem que tomar cuidado. Essa bateria é a certificação da União Europeia. Pode ver que a construção dela é diferente. Não é igual as baterias que o pessoal tá vendendo por aí. Tem gente que põe até um disjuntor de proteção de tanto método que eles têm do próprio produto. Mas aqui vocês podem notar, ó, não tem disjuntor. Vendo, ó? Pra começo de conversa, a bateria não tem disjuntor. Então é isso aí, galera. Vamos continuar aqui agora fazendo a instalação. Nós vamos colocar duas baterias dessa aqui. E a gente já mostra tudo ligado pra vocês lá. E mostrar pra vocês esse carro depois em amplitude. É um carro muito bonito. Muito bonito mesmo. E depois eu mostro ele pra vocês. Olha aí, pessoal. Finalizando aqui a instalação das baterias de lítio do projeto. Duas de 320. Nós vamos também dar partida lá pra funcionar ali o GCA da Tecno Master. Olha lá, o GCA tá ali atrás. Ó, já entendeu. Começou a piscar o LED. Pronto. Já tá carregando. E aqui, galera, olha só. Aqui nós temos todos os parâmetros. A bateria de 320 do projeto Viver Motorhomes, ela vem com um acessório agora. Que é os painelzinhos. Então você consegue ter acesso às baterias sem precisar do celular na mão. Então aqui, as baterias, como a gente acabou de instalar, nós vamos dar carga completa nelas pra ela se balancear. Essa tá com 20% e essa tá com 23%. Olha que legal. Ela tá com um painelzinho agora, ó. Tô com o screen, ó. A gente consegue ver, ó lá. Tá entrando aqui, ó. Na verdade, aqui é a amperagem que tá a bateria. 62% essa, 72% a outra. Ela mostra a temperatura, mostra tudo. Olha só que legal. As células independentes lá dentro. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, o que é interessante, ó. Essa bateria tá recebendo 6.70 e essa bateria 21 amperes. Tá vendo? Olha só. Fora o consumo da casa. Que se totalizar o saldo positivo aqui, mais o que tá consumindo na casa, dá em torno de 58 amperes. Que é o que o GCA da Tecnomaster manda. O GCA que vocês podem ver lá, ó. Já é de 60 amperes. Então, via alternador, eles vão carregar 60 amperes hora. Eles moram no Paraná. Então, o tempo que eles levar pra chegar até a casa deles, vão carregando 60 amperes hora. Aqui nesse cantinho aqui, tá o MPPT. Aqui ficou o TM41. Nós só colocamos um pouquinho pra cá, pra caber aí. E assim ficou, galera. Olha só que legal. Então, as duas baterias ficaram certinho aí, ó. Na tulha. E os painéis ficaram aqui em cima. Bom, galera. Então, esse foi mais um vídeo de instalação de bateria lá em FPO4. Esse carro aqui foi uma alegria muito grande ter trabalhado nele. A família aqui, gente boa demais aqui. O pai, a mãe, o filho. Galera top aí. Eles vieram do Paraná, né? Fazer esse trabalho comigo aqui. E esse carro, galera, é um carro zero, né? Como eu já disse aí. E esse carro tá à venda, tá? Se você gostou do veículo aí, quiser ver ele melhor por dentro, mais informações, é só entrar em contato. A pedida desse carro é 1 milhão e 100. E ele vai tá à venda lá em Pinhais, na Expo Motorhome. Então, nós já estávamos até combinando aqui. Porque eu também vou com uma van à venda pra Expo Motorhome em Pinhais. E esse carro estará lá à venda na Expo Motorhome em Pinhais. E eles vão estar à exposição lá com a nossa bateria. Então, pra nós, é um prazer imenso estar aí com o nosso produto na Expo Motorhome. Em um veículo tão top quanto esse daqui. Então, galera, agradecer a todo mundo aí que assistiu o vídeo. Forte abraço pra todo mundo aí. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal. Se inscreve nesse canal aí. Manda o link do vídeo pros seus amigos. Manda o link do nosso canal também. Falou, se inscreve no canal aí. E nós temos a página no Instagram, o Projeto Viver Motorhome, no Instagram. Que a gente posta os trabalhos. Esse carro mesmo aqui, ó. Os trabalhos foram todos postados no Instagram em tempo real. Então, se você acompanha a gente no Instagram, você não vai ter o delay que o YouTube nos obriga a ter. Que é de postar vídeos com o delay. Aqui não. No Instagram você consegue acompanhar a gente em tempo real. Beleza? Forte abraço pra todo mundo aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.